Tá faltando aquela cartinha na sua coleção? Precisa de acessórios pra jogar com os amigos? Então conheçam a Domen Games, o melhor lugar pra quem é fã de card games em geral! Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, tudo você encontra lá na Domen! Então corre, hein? Link na descrição! E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e aos 15 monstrinhos mais antigos do mundo Pokémon! O meu vídeo favorito do canal, a parte 1 da série em que narrei a história da origem do universo Pokémon, bateu recentemente um milhão de visualizações! Sério, eu tô muito orgulhoso! Esse é apenas o meu segundo vídeo a conseguir esse baita feito! E pra homenageá-lo, decidi fazer esse vídeo aqui! Espero que gostem! Também tô com uma ideia de resumir em 10 minutos toda a história do Poké Universo, mas eu meio que já fiz isso lá atrás! Se não tão nem aí e querem ver isso de novo, me avisem aí nos comentários porque esse é um dos meus temas favoritos da franquia! E faria amarradão, beleza? Então já deixa também o seu like no vídeo se curte esse tema, se inscreve no Ligengar e me segue lá no Instagram! Eu sinceramente não sei por que você ainda não segue! É arroba Ligengar BR! Ok, talvez você só não queira seguir mesmo! Mas enfim, bora lá e vamos seguir a ordem cronológica! Por isso quem abre esse vídeo é ele, Arceus, o Deus Pokémon! O escolhido, o criador de tudo! Nascido de um misterioso ovo, Arceus ou Arceus, chame como quiser, usou seus mil braços pra moldar o mundo conforme o seu desejo! Ele é o protagonista das lendas narradas na mitologia de Sinnoh, que o colocam no centro do universo e de seu surgimento! O poder de Arceus é incalculável e imensurável, digno, como diz o seu apelido, de um verdadeiro deus! No entanto, como expliquei com maiores detalhes no vídeo da última quinta-feira, há teorias que apontam que o ovo do qual Arceus nasceu foi levado até o nada que precedeu o surgimento do mundo pelo mítico célebre! Apesar de ser só uma teoria, eu realmente acredito que haja uma conexão e de que tudo isso não seja uma mera coincidência não! Sendo assim, célebre de alguma forma já existiria antigamente e seria sim um dos mais antigos pokémon da história! Seguindo com o anão que conforme vemos em algumas páginas do Manga Adventures, assim como no evento do Arceus nas versões HeartGold e SoulSilver, são pokémon que são sumonados automaticamente quando deus surge e desperta o Creation Cree! Segundo a Pokédex do anão, essa espécie existe desde tempos ancestrais e são parecidas com uma forma antiga de escrita! Pesquisas sobre qual dos dois veio primeiro estão em andamento, mas o meu palpite é de que o anão é tão ou mais antigo que a criação do planeta pokémon! Alguns ainda dizem que ele seria a manifestação do desejo ou do pensamento de Arceus, mas isso é tema para um outro vídeo! Continuando com mais três lendários e os que eu acabei de citar rapidamente, eu me refiro lógico ao Creation Cree, o trio da criação formado por Dialga, Palkia e Giratina. Esses foram os primeiros pokémon a surgirem a partir do poder de Arceus e ajudaram o deus a criar o universo. A Dialga foi dado controle sobre o tempo, a Palkia sobre o espaço. Giratina, o mais violento dos três, foi banido para o mundo distorcido de onde rege a antimatéria. Cada um dos três possui o seu próprio universo paralelo no qual vivem, e isso inclusive é um tema que pretendo abordar em breve no canal, o multiverso de pokémon e as diferentes linhas do tempo da franquia. Só que esse é um tema delicado e complexo, requer bastante pesquisa para que o conteúdo fique divertido e informativo ao mesmo tempo. Então aguarde! Na sequência Arceus criou mais um trio de lendários, dessa vez o trio dos lagos da região de Sinopo, Yuxi, Meshpit e Azoth. Cada um deles foi empoderado com uma das virtudes que mais tarde foram transmitidas a todos os seres vivos do universo. Yuxi é a Poké-sonificação do conhecimento, Meshpit o pokémon das emoções, enquanto Azoth representa a força de vontade. Então percebam como tais virtudes estão fortemente presentes nos personagens da franquia, sejam eles pessoas ou monstrinhos. Após a conclusão da criação da região de Sinopo, cada um desses lendários mergulhou em um dos lagos locais, Aquity, Verity e Vaelor, motivo pelo qual o grupo foi batizado como Lake Trimble. Com o planeta criado, chegamos à era primal do mundo pokémon, e como o nome sugere, aqui foram criados Primus, Groudon e Kyogre. O primeiro a partir do magma, núcleo do planeta, enquanto o segundo nasceu da pressão nas trincheiras do fundo do oceano. Porém, há quem acredite na teoria em que eles já existiam antes disso, e foram justamente Primus, Groudon e Kyogre, os responsáveis pela criação do magma da Terra e dos mares. Enfim, seja como for, ambos entraram em confronto, e quem teve de interromper isso foi Rayquaza. Rayquaza teria sido formado a partir de minerais presentes na camada de ozônio. Porém, novamente, há quem acredite que ele tenha nascido antes, e aí sim deu vida à camada de ozônio. Dessa forma, se estabeleceu o Weather Tree, um dos favoritos da comunidade, e sem dúvidas, três dos pokémon mais antigos da história do universo. Com fantasmas, em algum momento dessa linha do tempo toda bagunçada, surgiu o Mew. Pode ter sido antes da era primal, ou até depois. O fato é que Mew, o ancestral de todos os pokémon, como diz a sua Pokédex, habitou o mundo pokémon nas primeiras épocas deste. E na minha opinião, o fato dele ter surgido após alguns lendários, mesmo recebendo o título de ancestral de todos os pokémon, não é uma contradição. Creio que Mew seja o ancestral dos pokémon comuns, entre muitas aspas, o que não se aplica a lendários e a alguns míticos. Provas dessa relação é que Mew é capaz de usar o Transformer, e assim mudar a sua aparência para a de qualquer outro monstrinho. Além dele, apenas Ditto pode fazer isso, e muitos creem que a explicação disso, é que Ditto surgiu de experiências a partir do Mew. Como também já abordei recentemente aqui no canal, o primeiro live action da franquia, Detetive Pikachu, corrobora com essa teoria nas entrelinhas. A partir daqui, as datas nas quais cada pokémon surgiram começam a ficar ainda mais confusas e imprecisas. No entanto, ao menos a ordem da aparição dos pokémon parece plausível. E seguindo essa ordem, o próximo seria o Red Gigas, com a criação da região de Sinnoh ao redor do Monte Coronet. Esse pokémon também teria surgido, e teria usado a sua força bruta para arrastar blocos de terra e criar os novos continentes, no caso, as demais regiões pokémon. Segundo a lenda de Red Gigas, ele teria feito isso rebocando esses continentes com cordas, uma clara inspiração no semi-deus Omitsuro da mitologia japonesa, assim como no gigante Yokai Daidarabuchi. O primeiro, curiosamente, também teria feito uso de cordas para rebocar grandes massas de terra. Red Gigas também teria criado outros três seres, a sua imagem e semelhança, que teriam herdado o tipo equivalente às eras do planeta, pedra, gelo e aço. Então, vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Pois é, esse trio aí mesmo. Mas eu não vou citar o nome deles, porque eles foram criados num período mais tarde da história do universo. Então, não estão entre os 15 mais antigos. Ao invés disso, fantasmas, quem finaliza esse vídeo é o Hitra. Ainda durante o surgimento de Sinnoh ao redor do Monte Coronet, a violência desse processo teria gelado lava da qual nasceu o lendário Hitra. Eu creio que o choque de placas e grandes massas de terra novamente, além da água, foi o que originou esse fenômeno. Fato é que o Hitra encerra essa primeira etapa da criação do mundo Pokémon. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Esses são os 15 primeiros Pokémon surgidos no mundo, de acordo com a minha forma de ver a teoria da origem do Poké Universo. Se você pensa diferente ou discorda de mim em algum aspecto, comenta aí embaixo, beleza? E não esqueçam de deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever, liguendo? Só fazendo tudo isso, YouTube tem aí de que você quer receber os nossos próximos envios e aí você não vai perder nenhum vídeo novo do canal, ó que legal. Sem contar que tudo isso vai me ajudar demais com a divulgação e com o crescimento do próprio canal. Então se curte o nosso trabalho, tá esperando o quê? Apoie, pô. É de graça. Rio muito rapidinho. Aproveitem ainda, fantasmas, pra seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram e StreamCraft. Todas elas estão aparecendo agora aí na sua tela, então é só procurar o Ligue H por lá. Principalmente no Instagram, onde eu tenho postado foto nova todos os dias. É o meu projeto e promessa pra esse ano de 2019. Além, é claro, da StreamCraft, onde nesse último mês de maio eu fiz quase 30 horas de lives. Você não assistiu nenhuma? Tá perdendo, hein? Me segue lá, pô. E por fim, se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligengar com os amigos, clicando na setinha que tem no próprio Play do YouTube. Sério, pessoal, eu tenho feito muito, mas muito vídeo especial e eles estão voltando a sair praticamente todos os dias. Então eu tenho uma suspeita de que pelo menos umzinho deles você vai curtir, né? Tomara que sim. Daí é só escolher qual é o seu vídeo favorito do Ligengar e compartilhar ele com os amigos, principalmente aqueles que também gostam de Pokémon. É só dessa forma que vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Foi assim que chegamos aos 400 mil inscritos. Já estamos quase nos 415 mil. Só que o nosso sonho agora é o meio milhão. Uma 500 mil fantasmas. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. Ei, eu sou o Ash Ketchum e esse foi mais um vídeo do Ligengar. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos, tá legal? Tchau! Pokébola vai!